Preparem-se para rever um dos grupos mexicanos de maior sucesso no mundo, com vocês o RBD. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Mírame bien, que aún yo sigo aqui Escúchame, no sé vivir sin ti 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 Em nosso amor tudo vai sucedendo E é assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é É assim como acontece Este amor É tão sencillo que não sei Como explicar Nostro amor Nostro dulce amor E não sei quanto tempo Duré o amor Mas hoje Não há nada melhor Tudo foi como em um sonho Em nosso amor tudo vai sucedendo E é assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é É assim como acontece Este amor É assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é É assim como acontece Este amor É assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é E não há nada que fazer É assim, assim é É assim como acontece Este amor É assim, assim é É assim, assim é Amor 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 Cuando lo logré Y me acerqué a ti Me congelé Los nervios me mataban No dije nada Baby Otro día que Me convencí de amar Te di pasar Con otra muy contento No era el momento Baby Como sucedeu que estou louca, tão enamorada Mas o que o meu sonho sempre faz estar Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero volver a tentar, eu sei que o coração Dá-te mais forte, mais que um motor E mesmo que não sabe nada de mim Um dia te aprende a alcançar amor O que o meu sonho é um sufrimento E desaparece de pronto quando te penso Volando a mi lado, volados de um sentimento E não importa os dias que passe ou mora Em meu intenso Volando a tentar Mas o meu sonho sempre faz estar Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero volver a tentar, eu sei que o coração Dá-te mais forte, mais que um motor E que o meu sonho sempre faz estar Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero volver a tentar, eu sei que o coração Dá-te mais forte, mais que um motor E que o meu sonho sempre faz estar E que o meu sonho sempre faz estar Um dia te aprende a alcançar amor O que o meu sonho sempre faz estar Gente...